O povo pediu e a gente acolheu. A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do panda. Mas Axé, portanto, Axé, né? Porque Axé é o quê? O primeiro poema declamado por Tatiana Gama. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, a mãe pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Porque eu acho que domingo era o dia do churrasco, né? Ou o dia do cinema. Ou o dia do cinema na quarta-feira, acho que não é. Domingo é o dia de comer o churrasco e o churrasco. Então, o churrasco, o dia do futebol, a feira. E domingo ela não vai, entendeu? É isso. A mãe não está deixando. Agora, essa mãe é agressiva, né? Pega na cabeça. Mas às vezes eu penso que é uma coisa figurativa. Entendeu? Ela educa. Ela educa. Ela pega na cabeça e fala, minha filha, domingo você não vai. Pode ser tipo, pega no pé, pega na cabeça. E tem, gente, alguém não sabe dançar essa música? Segura o chan, amarra o chan, segura o chan, 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 chan. Eu penso às vezes os mais lábios, de repente não sabem, né? É. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga ela no meio, mete em cima, mete embaixo. Isso é um abuso. Agora eu tenho uma questão, eu não sei agora quem é o narrador dessa parte. É a mãe? É a mãe. Quem pega pelo braço? Mete em cima e mete embaixo. Porque eu penso assim, a mãe está te dando uma esporra, aí tudo bem, ela te pega pelo braço. Porque primeiro parece que ele está concordando. Com a mãe. Aí agora ele falou, tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga ela no meio e mete em cima e mete embaixo. Mete em cima e mete embaixo. Eu acho que o problema está nessa pessoa aí. Mas eu também não acho que mete seja uma coisa real. Acho que é mete em cima e bate em cima e mete, tu quer falar que isso não é figurado. Tu quer falar que é porra. Isso não foi figurado, isso foi bem. Tá, e daí ele fala no final, depois de nove meses, você vê o resultado e ele faz um plot para depois de nove meses. Que daí vai ter um filho, daí eu não sei. Tá vendo como tem uma mudança de foco narrativo? Tem, tem uma mudança de foco narrativo, acho que são diversas vozes. Próximo. Carrinho de mão. Padá, 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 badá, bá. Carrinho de mão. Alan Flintstone. E a Badabadu? Padá, badá, bá. Essa é a onda, essa é a onda do carrinho de mão. Eu vou mostrar para a menina e para o rapaz a onda do carrinho de mão. É assim que se faz. Com jeitinho, segura sua mãozinha. Depois aliso com carinho a sua cinturinha. Enfira o corpinho para frente e os braços para trás. A onda do carrinho de mão é assim que se faz. A mocinha vai para frente e o mocinho vai para trás. Na onda do carrinho de mão é assim que se faz. Que dança é essa, meu rapaz? No miudinho, no miudinho, no miudinho, eu vou. Nesse carrinho eu vou até Belo Horizonte. Belo Horizonte. E cima e baixo levantando as mãos, espanta a solidão nesse som de salvador. Ele tá falando de uma viagem. Aí pega essa música, não é o som de salvador, não é o som de salvador. Agora, espanta a solidão nesse som de salvador. Por que ele tá solidão? Porque ele quer brincar de carrinho de mão com alguém, não tem ninguém para brincar de carrinho de mão com ele. Porque a mocinha vai para frente e o menino vai para trás. Mas como não tem sexo? Ah, é a onda, ele não tem com alguém brincar. Ele não tem como brincar com alguém, é a onda. Agora, eu queria entender mesmo, é a analogia do carrinho de mão, alguém entendeu? Ah, sim, né? Carrinho de mão. Porque você anda assim com o seu carrinho de mão? Não, olha só. Vem cá, vem cá. Fala, tô aqui. A mocinha vai para frente. O mocinho vai para trás. Senhora. Entendeu? E o carrinho de mão, é porque imagina com o carrinho de mão, né? Entendi. Mas não é assim que a gente anda na feira. Mas a gente não tá andando aqui. Porque eu tô pensando na feira. Esse é clássico. Eu adoro, porque essa música mistura ficção científica com a Bíblia. Gente, quem lembra de Ivete, 20 e poucos anos... Saindo da bodaia. Não, não, não. Lembra quando ela saía do chão? Ela saía de baixo. Aí ela... E voando, brinhando. Eva. Pequena Eva, meu amor, olha só. Hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. É uma coisa simples. Apocalipse. Vai acabar o mundo. Meu amor, olha só. Hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. No planeta. Adeus. Fugiremos nós dois na Arca de Noé. Mas a Arca de Noé fica na Terra. É. Ele não leu direito a mim. Não, eu. Essa é poética. É, pegou a Arca, acabou ela. Olha bem, meu amor. É o final da Odisseia Terrestre. Não é, então. Sou Adão e você será bem. Pequena Eva, Eva. Nosso amor na última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar. Tum, 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 tum. Sozinho com você. E voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço de um instante. Eva, me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. Pelo espaço de um instante. Tu entendeu? Tu entendeu? Pelo espaço. Pelo espaço e pelo viver. Viver é precisa. É, ó. É uma pessoa. Afinal, não há nada mais que o céu azul pra gente voar. Sobre o Rio, Berute ou Madagascar. Toda a Terra é reduzida a nada, nada mais. A minha vida é um flash. Flash. Isso é outra novela. Cada vez que eu vou fazer é um flash. De controles, botões antiatômicos. Gente, isso é botão com Bíblia com Homero. Entendeu? É isso. Cara, ele pegou, fez uma releitura da Bíblia pro futuro. Maravilha. Do medo da bomba atômica. Exatamente. Tem várias questões ali. Dança do ventre é o Tcham. Neguinha maravilhosa, mulher bonita, mostra esse agito pra mim. Vá, demais. Esse agito quente que nem a areia do Saara não queima. Vá. Danada, ordinária. Você viu que ele já pega agito com o Egito? Agito com o Egito. Vamos embora, mostra pra mim juntinho. Vamos embora. Essa mistura do Brasil com o Egito tem que ter charme pra dançar bonito. Quem vem de fora vem chegando agora. Mexe a barriguinha sem vergonha. E entre. Balança o corpo, meu bem. Não demora. Chegou a hora de dançar. Entre com o ventre. Tá? Isso é poesia. Entre com o ventre é uma loucura. Olha o Ali Babá aí, ó. Ali Babá. Ali Babá. O Carifá tá de olho no decote dela. Tá de olho no biquinho do cantinho dela. Tá de olho no balanço das cadeiras dela. Vai ralando tcham. Rala ralando tcham. Olha o que. Gostei de mim e o da Lisca. Agora faz essa cobra subir aí. E não tem nem como disfarçar qual era o objetivo da cobra. Maravilha. Cheguei no oásis ordinário. Estou todo molhadinho. É isso. A cultura deles ficou reduzida a isso. No caso. Gente, eu dançava muito isso. Quem não dançava? Quem não teve roupa de dançar? Cara, eu super tenho uns. Claro. Ai, que maravilhoso. Eu super tenho uma. Eu tinha todos os CDs do time. Eu também. E aí eu chutava as músicas e eu achava que eu era fly, a coreógrafa da sala. Aí eu queria, eu escutava as músicas e pensava, não, a gente vai fazer isso e isso, porque a escola era eu. A escola era pequena e eu era metida. Aí eu pensei, não, a gente vai fazer essa música pra festa e tal. Aí a minha professora, nossa, é muito pornográfica. Aí eu, o quê? Eu e você, na ilha do sol, na ilha do sol, na ilha do sol, tudo começou um tempo atrás na ilha do sol. A ilha do sol é um lugar fictício, né, mágico. É lá, é lá, onde sabe que é da Elva. Eu acho que a ilha do sol, tudo faz parte da Elva. É o tempo pós-apocalipse que sabe que era a Elva. Não, você não está entendendo, tem um universo construído. Porque as estrelas, elas estão caindo. Elas estão caindo, né? O destino te mandou de volta para o meu cais. Meu coração ficou lembranças de nós dois, como ferida aberta, como tatuagem. O Mila, mil e uma noites de amor com você, na praia, no barco, no farol apagado, no boinho abandonado, em mar grande, alto astral. Lá em Hollywood, para de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na ilha do sol. Aqui ele já tem um toque de La La Land, né? Hollywood, duas estrelas. Não, La La Land não está um dinotinho. Exatamente. A gente está chegando à conclusão que, na verdade, cineastas de todo mundo se inspiraram. Eu acho. E a menina de La La Land é Mia. Mentira. Mentira? Não, é verdade. Mia, e ela é Mila. Ou seja, deixei. Vamos fechar com a rainha, que não é Ivete. Porque assim, eu achei ele, ele é rasta. Então, depois a gente fala, tem um achaponto dois. Mas a rainha é Daniela, diva. Maravilhosa, gente. Porque essa música, ela mistura clássicos. Joga em seus tranças de mel, rapunzel, rapunzel. Lá no corredor do borel. Borel? Mas deve ter borel, Salvador. Mas eu quero o da tijuca. Tá. Rapunzel, rapunzel. Lá no barracão tem sossego. Passo cedo, passo cedo. O que é isso? O que é sossego com o passo cedo? Eu acho, olha, eu acho que é o do Rio mesmo, que pode ser o barracão de escola de samba. Pode ser, pode ser. Porque o borel é perto do salgueiro. Pode ser, Rafael. Pode ser. E tem uma quadra do salgueiro. De repente, o avião dá pra ela. Mas o que significa o passo cedo, passo cedo? Passo cedo, tem sossego. Vou passar cedo pra te ver. Porque o que a rapunzel faz? Ela não joga a dança pro rapaz subir? Sim, sim. Então, passo cedo. Eu dou um grito, grão do bololô, e verso nós, e verso nós, imenso amor. Caralho, deve ser difícil contar essa coisa aqui. Isso aqui foi doida, tá? Isso aqui foi doida, tá? E daí, é aí que eu não entendi. Ela misturou a rapunzel com o Rameus de Leta, eu fiquei... Gente, é entender. Será que ela tá falando da cultura anglo-saxon? Caraca! É possível. Não, eu acho. Igualzinho o meu e o seu. Agora, o Rameus de Leta igualzinho o meu e o seu, eu penso muito que ela não leu Shakespeare. Porque eles morram ele. Porque é legal. É, na verdade. Não é legal ser o Rameus de Leta. Então, é isso aí. Aí a gente pergunta, Daniela, é... Não entendi. Também não. Mas eu gostava dessa. Tem uma coisa que é que nem Fafá e Alcione. É uma coisa que não tá em como, entendeu? Tu vai lá dentro e tu quer... Entendeu? Não, não, não. Não ia abandonar. Aí minha irmã vai ficar... Não, não, não. Aí eu fico com a belação. Não me desespere, minha irmã. Não, não, não. Porque eu não posso ir sem você. Porque eu não posso ficar. Ela tem uns cabelos. Tu acha que tu usa cabelo castrado agora que tá maneira? Vai lá ver a Daniela. Gente, Daniela. Nossa, ela era muito empoderamento, não é bom? Ela é até hoje. Ela é. Então, gente, sei lá. Agora provavelmente você nem sabe o que a gente tá falando. Você vai ser mais ou menos que a gente porque a gente é bem velha, tá? É... Pensa aí. Vamos fazer vários. Vamos fazer várias versões. A gente quer fazer pop brasileiro, pop internacional. Mas assim, também deixa sua sugestão de música pra gente fazer. Porque é difícil. Achei que foi muito difícil escolher, tá? Foi. Porque eu queria vários e todos. E, gente, se vocês gostam desse tipo de música, vocês... Pessoal é da Bahia, pelo amor de Deus. A gente não tá... Deixa eu te falar. Eu adoro. Eu só acho que uma criança dançava tchan. Aí você vai falar, a criança dança funk. Tudo bem. Também não curta muito, não. Acho que tem sua idade pra botar o carrinho de mão ali, né? Que é bom demais. A gente dançava muito. A gente dança até hoje. É o tchan na puta, né? Mas é muito bom. Nossa, é empoderadora dessa. É o tchan, tipo, a macarena brasileira. Cara, definição, vamos terminar com esse vídeo. Então é isso. Um beijo. Beijos.